Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Estou aqui gravando o panorama semanal, hoje é dia 25 de abril de 2020. No panorama aqui vamos fazer as nossas rotinas, o overview das operações da semana, acompanhar o desempenho, maiores altas baixas, vamos falar dos balanços que vão sair essa semana no nosso mercado e vou responder algumas dúvidas de inscritos, inclusive falar como é que a gente faz o ajuste das bonificações. Vamos fazer aqui na carteira Day Holder. Então para iniciar as nossas rotinas, nós vamos fazer um repasse aqui nas compras da semana. Então vamos conferir aqui a execução das ordens que aconteceu do dia 20 até o dia 24 de abril. Eu quero todas as ordens executadas. Então esta semana compramos Alupar, duas ações de Alupar, onze ações de Sanepar, SLC Agrícola, então foi feita uma venda, o que excedeu então essa semana foi a troca que eu fiz, vendi SLC, aproveitei para comprar Itaúsa com o mesmo valor aqui, comprei Santander, Bradesco e Santander novamente. Ok, então essas aqui foram as operações da semana. Os ativos aqui da carteira estão em custódia na CLIA, as ações, fundos imobiliários eu tenho lá na hora, um patrimônio aqui nesse momento aí de quase 19 mil reais. Então vou passar aqui, temos a Banco ABC, Ambevel, Alupar, Bradesco, B3, Camil, CCR, Graziotin, Cielo de Quarentena, Cogna, Engenheiros do Brasil, Fleury, Grandene, Ipera, Itaúsa, Itaú, Emdias, Branco, MRV, Porto Seguro, Porto Belo, Santander, Sanepar, SLC Agrícola, Taesa, AES, Tietê e AIDUX. Ok, então essas aqui foram as nossas rotinas na CLIA. Nossa carteira aqui, vamos colocar no portfólio, o desempenho aí. O fundo imobiliário desempenhando aí com, acompanhando os dividendos aí com 10% negativo, desconsiderando os dividendos aí com 13,5%. Nas ações, o que está mais para cima aqui por enquanto é SLC Agrícola, Camil, SLC perto dos 30%, Camil nos 20%, AES-TET perto dos 15%, Graziotin com 11%, no 0x0 aqui praticamente Fleury. E da ponta inversa, nós temos lá a Cielo, que já está de quarentena há algum tempo aqui, Cogna com 43% para trás, Bradesco está para trás com 34%, Ambev com 32%, Porto Belo com 30%, Itaú com 26%, Santander com 25%, e aí a gente vai seguindo. A rentabilidade aqui dos dividendos, hoje o que nós temos um yield on cost, o custo da ação versus o dividendo recebido, realmente recebido pela carteira, não é aquele dos últimos 12 meses, então o maior yield on cost hoje é Itaú, CCR, ambos aí com 4%, AES-TET com 3,67%, Fleury com 3%, MRV com 3%, Itaúsa com 3%, B3 com 2,67%, e Banco Bradesco com 2,55%. Então, eu gosto de acompanhar o yield on cost, ele é muito mais fiel do que o dividend yield, né? O dividend yield, na maioria das vezes, ele não reflete a carteira, porque muitas vezes você tem ativos que nem recebeu aqueles dividendos lá, então o ideal é olhar talvez ali o yield on cost, ok? Da semana, aqui apenas do Ibovespa, as maiores baixas, né? Do dia 20 ao dia 25, nós temos aí Banco do Brasil com 18%, Eletrobras com 18%, CVC com 17%, Eletrobras com 16,8%. E aqui temos o Bradescão da carteira, que caiu 16%, muito puxado aí por sexta-feira, né? Sexta-feira ele teve uma bolsa inteira caiu, né? Muito forte. Aí, aqui da carteira tem o Bradesco também com 13%, Santander com quase 13%, Itaú com 10,7%, Itaúsa com 9,7%, B3 com 7,5% e Ambev com 6,7%. Aqui tem CCR também, Engie, ambos com 5, na casa dos 5, próximo aos 6, ok? Então, essas aí foram as maiores baixas e as maiores altas da semana do Ibovespa, né? Marfrig subiu 10%, o que nós temos da carteira aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que subiu. Fleury aqui, que subiu 2,8%, mas nenhuma alta relevante aqui dos ativos que nós temos em carteira. Na verdade, nenhum, somente Fleury, das ações do Ibovespa que nós temos que subir, as outras, todas caíram. Meus caros, balanços, né? A divulgação dos resultados. Então, até o SBS havia comentado ali, nós temos aqui para a próxima semana, Fleury na segunda-feira, Neo Energia. Fleury, a pessoa está com algum problema ali, eu pesquisei aqui, né? No RI de Fleury. E aquela data ali, ela não confere, tá? Nós temos aqui o... Deixa eu procurar aqui, ó. Calendário da CVM, né? Nós temos aqui o calendário da CVM, dos eventos da companhia, né? Na divulgação de resultados e outros, tá? Então, nós aqui, ó, dia 31 de maio, vamos ter o formulário de referência atualizado. Referentes ao primeiro trimestre. Então, do ano de 2020, informações trimestrais vão acontecer dia 14 do 5, do segundo, dia 30 do 7 e do terceiro, dia 20 do 10, tá bom? Então, só vamos ter informações do... Resultados do primeiro trimestre, Fleury, dia 14 do 5. Então, o investing aqui está errado, tá? Então, na segunda teremos Neo Energia. Terça-feira, o que que teremos em carteira aqui? Aqui tem Cielo, Indústrias Home, provavelmente, se um dia eu colocar alguma coisa do setor industrial mais focado, eu vou colocar Home na carteira. Santander Brasil vai soltar na terça-feira. Na quarta aqui tem Transmissão Palista, CESP, Multiplan, Odonto Preve, WEG vai lançar aqui na quarta. Na quinta-feira, Bradesco. Deixa eu ver aqui, tá certo. Na quinta, Bradesco, Coelce. E na sexta-feira, nós temos também em carteira aqui a nossa cara Porto Belo. Vai divulgar esses resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Então, meus caros, nós temos aqui, né, agora as dúvidas dos inscritos, né? Então, o Diego também sempre participando aqui, um grande abraço. E aí, Diego? Professor, o site Meus Dividendos lançou a bonificação de BBDC a zero. Tem que ajustar para R$ 4,96. Exatamente. Inclusive, ajustar a planilha de controle, tá bom? Então, nós vamos lá. Eu baixei ali no RI, né, o comunicado ao mercado da bonificação de Bradesco. Então, é bem simples, muito, muito simples fazer. Então, o que é o Bradesco? Comunica os seus acionidos ao mercado. Aprovação do Banco Central em 30 de 3 de 2020. O processo tem aumento de capital no valor de R$ 4 bilhões. Vai aumentar, então, o capital social da empresa em R$ 4 bilhões, tá bom? Joga aí o lucro para o capital da empresa e transforma isso aí em ações. E as distribui. Então, nós temos aqui, elevando o capital de R$ 75 bilhões para R$ 79 bilhões, né? Com bonificação de 10%, ou seja, uma nova ação para cada 10 da mesma espécie possuídas, tá? Então, que dia 40 ações recebeu 4 ações, que foi aqui o meu caso, tá bom? Serão beneficiados as ações que estiverem inscritos no banco, né? Com ações dia 30, desculpem, dia 13 do 4, tá bom? Então, tem que fazer as contas lá, quantas ações que você tinha no dia 13 do 4, tá? E em cima dessa base, você vai receber 10% de ações, né? Então, eu como tinha ali, em torno de 40 ações, recebi 4 ações, tá? 4 ações. Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Tem que vir em operações, né? Aqui, primeiro, no site, meus dividendos, tá? Você digita aqui, BBDC3, né? No filtro. Ele vai puxar aqui as operações de Bradesco. Ou se você, né? Não colocar o filtro, ela vai estar um pouco mais para baixo aqui. Olha aqui, ó. A operação, né? 4 ações, só que eu não lancei valor aqui. Tá vendo que não tem valor? Inclusive, nem essa parte aqui estava lançado, né? Eu coloquei agora as 4 ações. E como é que a gente vai fazer esse lançamento, tá? Essa questão aqui, ó. Então, é de 40, desculpem, 4,96 o custo unitário atribuído às ações e bonificações, tá? Então, esse custo unitário atribuído, né? O CUA. É que a gente pode lançar como custo das ações adquiridas, tá? Porque se elas têm um custo maior, num futuro momento onde você vai, talvez, vender, você consegue eliminar o prejuízo. Desculpem. Você consegue pagar menos imposto, tá? Então, o custo é de 4,96 por ação. Então, nós vemos aqui, preço unitário, 4 reais e 96 centavos. Eu vou salvar. Ok? Já lançou aqui, ó. Operação salva com sucesso. Aí, eu venho aqui também, na planilha de controle. Foi dia 13 do 4, né? A data aqui, ó. As ações possuídas. Onde é que tá aqui, ó? As ações, registro do banco, até dia 13 do 4. Então, eu venho aqui na planilha. Dia 13 do 4. Eu fiz uma compra aqui, dia 3, né? Vou colocar aqui, inserir, dia 13 do 4 do 2020, 4 ações ao custo, né? Unitário atribuído lá pelo banco, que foi de 4,96, tá bom? Então, agora eu vou salvar. E eu preciso verificar se a quantidade vai bater. Então, eu tenho que pegar essa soma, né? Aqui, ó. Alto soma, 53 ações. E eu tenho que ir lá na clear. Ó, desculpem. Agora, nem tô com a clear aberta aqui. Eu vou até abrir aqui novamente. Deixa eu ver aqui, ó. Mas aqui tá tudo certinho, ó. Vamos ver onde é que tá a Bradesco. Tá tudo lançado. Ah, Bradesco. Aqui, ó. 53 ações. Fechou. Então, a minha planilha, ela está atualizada. Bom? Então, isso aqui vocês vão ter que fazer também na planilha de controle e lá no site Meus Dividendos. E confiram lá na clear, né? Porque tem que ter essa mesma... Na clear ou na sua corretora, né? Tem que ter essa mesma quantidade de ações. Ok, meus caras? Bem simples, mas não esqueçam de fazer aí essa alteração. Essa alteração aí, tá? Deixa eu só excluir aqui, né? Essa linha. Aqui. Vou salvar, né? Então, já está tudo feito. Inclusive, eu vou colocar aqui uma observação, tá? Aqui, ó. Bonificação. Vou colocar uma observaçãozinha ali. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir o barco aqui. Diegão, obrigado. E pelo toque, eu havia esquecido de comentar isso aqui no canal. Obrigado por ter lembrado. Kleber. Professor, você puxou a média de dezembro, a média anual do último... Exatamente. Então, no último panorama, eu falei aqui da média dos dividendos, né? Aqui, ó. Proventos. Então, a média anual desse mês está em... Desculpem, de 2020, ela está em R$17. É claro, né? Estamos ainda em abril. Temos dividendo provisionado para maio. Então, vamos ver aqui só o... Quem é que vai pagar em dezembro de 2020? Temos aqui alguma coisa. Fleury tem dividendo provisionado para dezembro de 2020. Ali, R$20. Está aí. Temos um dividendo em médio nesse ano já de R$17. Eu acredito que esse ano vai ficar em torno aí de uns... Sei lá, talvez uns R$35,00, mais ou menos, mensal. Porque a gente vai ter uma diminuição de pagamentos. Acredito que vai ficar em torno disso aí. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Valeu, Kleber. Um abraço. Obrigado sempre por participar aí do nosso canal. Ô, Luiz André. Professor, já pensou na possibilidade de criar um grupo ou canal no Telegram? Abraços. Cara, olha para você ter uma noção. Eu não sabia nem que dava para montar canal lá no Telegram. O problema de grupo é o seguinte. Se eu for fazer alguma coisa, cara, daí eu não gosto de ficar divulgando nada. Você não entra um monte de gente e começa a divulgar, a querer vender isso, vender aquilo. Eu não compacto muito com esse tipo de política. Aqui no meu canal também, eu não deixo divulgar nada. Porque eu também não quero ganhar dinheiro com isso. E eu tenho algumas questões até que a gente dá para dar uma força. Mas eu estou meio assim, ressabiado em fazer esse tipo de coisa. E na questão de um grupo Telegram, aí eu sozinho não consigo dar conta. Precisaria de uma galera para dar uma ajuda aí, para mediar. Sabe que aí começa a dar treta, tem que às vezes entrar, bloquear, esse tipo de coisa. E eu, cara, não tenho na verdade tempo para fazer, para acompanhar. Talvez aí a gente pense aí, teria que ter uma equipe para mediar, né? A gente talvez pode amadurecer, mas eu sozinho não consigo fazer, infelizmente. Não é por falta de vontade, não. É por não ter condições mesmo de acompanhar, né? Montar um grupo tem que dar um certo acompanhamento. Tá bom, Luiz? Abraço aí, cara. Seja bem-vindo sempre aos vídeos e lives aí do canal. O SBS, que é o professor de resultado do primeiro trimestre Fleury. Isso aí, ó. Exatamente, SBS. Ali no Trading View está fora ali. Inclusive, eventualmente, tem alguma outra empresa fora que não bate ali com os resultados. Um abraço aí. O Eduardo Andrade. Quando a carteira Day Holder terá um instrumento de head? Então, Eduardo, um instrumento de head? Quando que eu acho que é até válido você ter um instrumento de head, né? Quando você não pode diminuir o capital, certo? Numa situação que a qualquer momento você precise vender, que você tenha que se proteger, eu acredito que seria interessante um instrumento de head. Geralmente, isso faz com via derivativo, né? Dependendo da carteira, dá pra fazer com um contrato futuro, índice, né? Vende, vende, compra ações e vende índice. Dá pra fazer um head, sim, tá? Até com opções também depende. Só que daí opções, ela vai focar mais numa empresa. Por exemplo, se eu vender petro, opções de petro, né? Primeiro que tem um custo eu comprar opções, né? E esse custo, e a minha opinião, eu respeito quem pensa diferente, inclusive tem gente que trabalha com isso, né? Mas eu não acredito que no longo prazo seja favorável. Eu não, como eu não quero precisar desse patrimônio, né? No curto prazo, eu não preciso de head. Tá bom? Não, sinceramente, eu não preciso de head. Porque, pra mim, se a cotação desceu e subiu, o que eu quero é ter a ação. Tá bom? Na maioria das vezes, cara, às vezes até com opções. Agora, tudo bem, deu essa queda. Cara, mas se for aí, você vai ter que comprar dois, três, quatro anos. Isso tem um custo. Não é barato. Você compra uma opção, por exemplo, você não tá protegido pra vida inteira. Você tá protegido e por um mês, no máximo, né? O cara compra pra dois meses, mas quer mais caro ainda. Então, eu não vou colocar head na carteira, porque pra mim não faz sentido. Tem um custo muito alto. Tá bom? Como eu não pretendo sacar esse patrimônio, então não faz sentido. Eu vou fazer head e se eu... Olha, eu não posso perder esse meu patrimônio, que não pode diminuir. Então, eu tenho que fazer head, porque o mercado pode voltar, pode dar uma reviravolta aí, como aconteceu, e eu vou vender no fundo. Aí, né? Aí faz sentido. Mas, eu acho que quem acredita no longo prazo, eu... A minha opinião é de que não... O head não faz sentido, cara. É um custo desnecessário. Acredito que a maioria, talvez, do holder não tenha head, né? É diferente você falar de um fundo. Cara, fundo é uma outra história, é uma outra gestão. Os caras vivem em cima daquilo, né? Mas a minha opinião é que eu não precise fazer aqui na minha carteira, né? Mas é só a minha opinião. Tá bom? Cada um tem que tirar suas próprias conclusões aí. Ok, meus caros? Então, esse aí foi o nosso panorama. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, a live aí que o nosso caro amigo Rui das Neves, né? Fez lá no canal do Will ontem, né? Então, ele fez aqui uma live de uma carteira ideal, né? É claro, é uma carteira fictícia que ele colocou. Uma carteira ideal para tempos de crise. Então, acompanhe o vídeo se você não é inscrito aqui no canal do Rui. Chega aí, se inscreva. Se não, eu vou deixar o link dessa live aqui da carteira ideal para crises na descrição. Acompanhe ali que foi um vídeo bem interessante. A gente sempre aprende muito com o nosso amigo Rui das Neves, ok? Se puder chegar lá e deixar um like. Assim como aqui no vídeo também, se você não é inscrito, quiser acompanhar aqui o nosso trabalho. Essa comunidade que é uma comunidade muito positiva, muito saudável. Quem entra aqui aprende, aqui não tem abobrinha, aqui não tem pegadinha, tá? Aqui a gente não vende nada. Então, chega aí, se inscreva no canal e dê aquele positivo no vídeo que vai ajudar na divulgação e no ranqueamento do YouTube. Meus caros, domingão live em torno das 8 da noite e nos vemos lá. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.